Salve galera, salve cowboys, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Red Dead Redemption 2, dando sequência a nossa série, a nossa novelinha aqui, a nova fazenda de John Marston. Estamos aqui com os Deolobos no controle aqui do líder deles, Flaco Hernandez galera, ele está aqui dentro do Fort Mercer, recebendo aqui um dos soldados dele, o El Burrito, esse cara aí de coletinho azul e chapéu aí, ele acabou de chegar de uma missão. Bom, o Flaco Hernandez mandou o El Burrito ir até o rancho McFarlane, cobrar aí 3 cavalos, que esse rancho tem que pagar por mês aqui para os Deolobos, e o El Burrito trouxe, só que além de trazer 3 cavalos, ele trouxe um de raça, que é esse bretão aqui que pertencia a dona galera. É um bretão cinza, um cavalo bem valioso, e ele trouxe aqui, o Flaco Hernandez ficou bem contente com isso, mas o El Burrito acabou tendo que matar o capataz lá do rancho McFarlane. Isso não é muito legal, porque faz com que gere aí um atrito exagerado assim, um pouco desnecessário, faz com que o rancho McFarlane talvez não queira mais pagar, ou tente contratar uma força para se defender. Então o Flaco Hernandez não gostou dele ter matado aí, o capataz não era para ter tido nenhum tipo de morte, porque é um acordo que já estava estabelecido. Ele vai lá, cobra os 3 cavalos, volta e entrega aqui para o Flaco, e é isso que acontece. Mas aí ele cresceu o olho, quis o cavalo de raça, o lado bom é que ele conseguiu o cavalo de raça, que vale muito mais do que os outros, e o lado ruim é que ele, ao matar o capataz, ele gerou aí um atrito muito grande aí com o rancho McFarlane. Então ele está levando aqui um expor também do Flaco Hernandez, o Elburrito, e já está recebendo uma nova ordem galera, porque os Deolobos estão ficando com excesso de cavalo, tá? Eles estão cobrando aí para todo mundo que mora nas terras deles, e as terras deles envolvem toda Nova Austin, tudo isso aqui é deles, e agora eles já estão entrando aqui, e Elizabeth do Oeste também, pegando essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui, eles não entraram dentro da cidade Blackwater, porque aqui tem polícia, e não entraram dentro das Tau Trees, porque aqui tem uma outra gangue, que é tão perigosa quanto até piora. Então, eles entraram só nessa meiuca aqui, que são as grandes planícies, onde fica a fazenda do John Marston. Então, todo mundo que tem terra aqui, ou aqui, precisa pagar para os Deolobos, ou dinheiro, ou produção agrícola, material, ou cavalos. Então, eles estão ficando com muitos cavalos, e os cavalos estão ficando aí espalhados, inclusive tem cavalo que está morrendo, morreu um cavalo aqui, sabe? O negócio está meio fora do controle, morreu aqui, por exemplo, um Kentucky Saddler. Então, o negócio está meio fora do controle, e eles precisam aí, organizar isso, levar os cavalos aí para as fazendas deles, porque os Deolobos também tem fazendas, tá? E é isso que ele, e alguns para vender, porque também cavalo não é dinheiro, cavalo, por enquanto, é trabalho, é manutenção. Se eles querem dinheiro, eles têm que transformar o cavalo em dinheiro, vendendo os cavalos. Oi, Alburreto. Eu tenho uma missão para você. Eu gostei do cavalo que você trouxe, o Bretão de raça. Ele é um cavalo valioso, nós vamos fazer dinheiro com ele. Mas agora eu quero que você reúna todos os cavalos que estão espalhados aí por essa região. Nós estamos com muitos cavalos, e cavalo andando por aí não é dinheiro. Cavalo só é dinheiro depois que a gente vende ou quando ele está cuidado na nossa mão. Então, vai lá, reúna os cavalos, reúna alguns homens para te ajudar. Leve os cavalos para as nossas fazendas, nós temos fazendas na região, e venda alguns. Precisamos de dinheiro para comprar mais arma, munição, suprimento. Ok? Alburreto. Então, você está dispensado, o hombre. Vai lá. Fiquem de olho. Olho atento, homens. Olha só, galera. Já está morrendo cavalo aí. É muito excesso de cavalo. Não tem comida aqui para todos os cavalos. Aqui não é um lugar bacana. Esse aqui, eu mesmo vou cuidar dele. Esse é um cavalo de raça, é um cavalo muito bom. Vamos dar uma volta com ele. Sentir esse cavalo. Então, está aí, galera. O senhor Flaco Hernandes curte cavalo, mas mais pelo status. Não é porque ele gosta do animal ou quer tratar bem, não. Ele quer cavalo bom, de raça, para ostentar poder. É isso que ele quer. E esse aqui é um bom cavalo. É um bretão. Cavalo de raça. E ele gostou, hein? Vamos pegar aquele cavalo agora. Que que é você? Mais um Kentucky Sadler. Parece que a gente só consegue Kentucky Sadler, né? Vamos embora. Como ousa. E soma das minhas terras. Você voltou? Pior decisão da sua vida, estúpido. Quando vão aprender que essas terras têm dono? Quando? Deixa eu limpar a minha arma, pessoal. Então, está aí. Galera, essa daqui... Esse aqui é o revólver do Flaco, tá? É o revólver do Flaco no jogo mesmo. É um revólver aí, todo adornado aí. Caveiras mexicanas. Vamos dar uma olhadinha nele aí, com calma. Dizem que esse revólver aqui já matou mais de cem. Vamos aproximar, então. Olha aí ele. O nome do revólver dele se chama La Muerte. Vamos pra dentro. Sou eu, estúpidos. Vamos colocar você aqui num lugar bem... Bem seguro. Tá aí água. Comida. Tranquilo. Então vamos, homens. Acho que isso era tudo que tinha na redondeza. Tudo que tinha em volta do Forte, Percy. Muitos cavalos. Fiquem de olho aí atrás, pra que nenhum cavalo se separe. Temos uma viagem a fazer. Temos uma viagem a fazer. Temos dois. Temos dois. Toma. Temos um cavalo. Temos dois. Temos três. Temos dois. Temos dois. Temos dois. Tchau! Tchau! E aí galera, depois de uma longa noite com tempestade de areia, visibilidade ruim, perigos, estamos chegando na La Hacienda, a fazenda dos Deolobos, ela fica bem isoladinha, a cidade mais próxima é Tumblerweed, e é aqui onde os Deolobos guardam os cavalos, os animais, estão muito ricos os Deolobos, com terras muito grandes, eles tem uma fortaleza própria, eles tem fazendas, eles tem propriedades, muitos cavalos e muitos homens estão bem poderosos, ficando cada vez mais agressivos também. Então El Burrito está cumprindo a missão que foi dada, conduzindo os cavalos que estavam em volta do Fort Mercer, para a fazenda, estamos chegando... Tchau! 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 Espera, algo não está certo. Tivemos um massacre aqui, Ombres. Nossos homens foram mortos. Alguém atacou a nossa fazenda. Coloquem os cavalos dentro do curral. Eu vou retirar os cadáveres. Alguém atacou a fazenda dos Deolobos e mataram os Deolobos que estavam aqui. O senhor Flaco Hernandes precisa saber disso. Vamos deixar os cavalos aqui, Ombres. Precisamos voltar e avisar o Flaco Hernandes do acontecido. Alguém está atacando a nossa gangue. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Quem será que fez isso aqui com os Deolobos, hein? Um golpe aí que eles não esperavam. Estavam se achando muito poderosos. Mas serviu para mostrar que às vezes eles são vulneráveis. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ativar o sininho e até a próxima. Um grande abraço. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.